Foi aqui que pediram um tour pelos cooktops da Leroy Merlin, então bora lá! A gente vai começar com esse cooktop de duas bocas, tá? No valor de R$ 349,90. Aí tem as especificações pra vocês darem uma olhadinha. Tem o lindo e querido de indução, mas olha a diferença de valor de R$ 300 e pouco pra R$ 1.789. Esse é da Fisher e é R$ 220. Voltando aos cooktops comuns, a gente tem esse de quatro bocas, lindo, da Tramontina. Gostei bastante dele, gente! Ele tá saindo no valorzinho de R$ 619,90. Tem esse forno também de embutir da Fisher, que eu achei uma gracinha, mas ele é R$ 220. Esse da Continental tava com oferta R$ 1.399. Esse outro cooktop R$ 549,90, da Consul. Quatro chamas também. Achei super legal, bem bonito. Eu só fico com receio dessas gradezinhas. A gente precisaria ir comprar umas trempezinhas, né? Que chamam pra deixar mais estabilizado. Mas achei maravilhoso. Esse também, ele ganhou meu coração. Olha esse designer, gente, totalmente industrial. Ele é da Fisher. Olha essas grades. Pra quem gosta, né, de uma decoração mais industrial, diferente daquele cooktop comum. Esse é lindo e tá saindo R$ 1.399,90. Aí, a gente já volta pros cooktops comuns, né? Esse é da Brastemp. Bem bonito também, bem bacana. Tava saindo no precinho de R$ 629,90. Forno elétrico de embutida Consul, R$ 1.349,90. Lindo também, ó. Tem função de timer, função de acender, assar e grelhar. Achei aí, bem bacana. Esse já tá um pouquinho mais caro, R$ 2.699,00. É, tem pra todos os gostos, né? Todos os valores. Esse já é de cinco bocas. Olha que lindo da Electrolux. Ele já é um pouquinho mais caro, porque ele tem uma chama a mais. Voltamos aí pro de cinco bocas. Olha, o designer também mais industrial, da Fisher também. Porém, com um tampo de vidro e não inox, como o outro que nós olhamos. Esse de indução, também maravilhoso. 220, tem a pronta entrega, R$ 2.999,90. Gente, se eu pudesse, eu teria na minha casa. Eu imagino a facilidade que a gente tem pra limpar. Apesar do valor ser um pouquinho mais alto, mas eu amei. E aí, a gente vai continuar pelos fornos. Vou deixar vocês aí com uma musiquinha de fundo e volto pra me despedir. Eu vou deixar vocês aí com uma musiquinha. Eu vou deixar vocês aí com uma musiquinha. Eu vou deixar vocês aí com uma musiquinha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário abaixo e verificar todos os links que eu vou deixar aqui na descrição. De todos os fornos e de todos os cooktops. Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam de compartilhar o link do vídeo no seu grupo de vizinhos. Tenho certeza que todo mundo vai amar ver as novidades da Leroy Merlin. Ainda mais os produtos que estão com desconto. E tem pra todos os gostos. De quatro bocas, de cinco bocas, o forno de embutir e tudo o que vocês precisam.